TennyTeach, TennyTeach é o canal do TennyTeach, o canal do TennyTeach, TennyTeach Mecê amigas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do TennyTeach O meu nome é TennyTeach e hoje trai aqui papilhão, chillin' Não, não é chillin', é só in, porque chill nem tem muita guitarra Portanto hoje vamos aprender chillin' do papilhão na guitarra Vou ensinar duas versões, uma versão mais fácil aqui Ok? E uma versão mais difícil com acordes aqui mais dispersos Ok, então bem assim, não sei falar Então para tocar versão mais fácil da chillin' nós vamos precisar de NADA! Não vamos precisar de capa porque vai sair aqui nos trastes abertos Dá o maior de sétimo, então, terceiro dedo aqui no terceiro traste na quinta corda Dedo meio, agenarento feio, aqui no segundo traste na quarta corda E vão tocar duas vezes a quinta corda E depois tocam as cordas restantes para baixo Sintam o ritmo Ok? Lindo! Até podem dar ali um mute Se não sabem o que é mute é pôr aqui a barriga da mão, aqui, bem gorda Aqui, estão a ver aqui, onde as cordas saem do corpo da guitarra Agora esperam e depois fazem O que é que é este então? Usam o vosso dedo do meio, não sei como é que vocês fizeram o Dó Se fizeram assim ou assim Mas usam um dos vossos dedos aqui para ir buscar na terceira corda o 2 e o 0 Dois, zero, ok? Dois, zero, isto são os trastes Então fica assim E depois tendo para ali o dedo Depois vamos fazer então um Mi menor de sétima Ok? Como é que isto se toca? Primeiro dedo e segundo dedo aqui no segundo traste na quinta e quarta corda E o vosso terceiro dedo aqui no segundo traste na primeira corda E depois tendo de ir buscar com o vosso dedo mindinho ou com o este dedo Esta no traste número 3 a segunda corda Então fica tudo assim Ok? Aqui Que lindo, que lindo, que lindo Então como é que fazem isto? Primeiro dedo aqui no terceiro traste na quinta corda Dedo do meio hoje nem é muito feio Aqui na terceira corda no quarto traste E terceiro e quarto dedo Aqui no quinto traste na quarta e segunda corda E quanto ao ritmo vamos fazer Tocar duas vezes a quinta corda e depois deslizar até a segunda corda Ok? Agora vamos fazer isto Como é que é isto? É na quarta corda tocar o 7 e o 5 Ok? Então fica assim E agora vamos fazer um acorde interessante É um Mi menor De suspenso De segunda De sasdu De sasdu Mi menor de sétima seria assim Mas isto é suspenso Barram aqui o sétimo traste todo O terceiro dedo é aqui no nono traste na quarta corda Ok? E depois para acabar voltam a fechar o ciclo Não é chillin' é in, não se esqueçam Bem pessoal espero que vocês tenham gostado desta aula do TNT Isto foi Papilhon In Se vocês curtirem mais aulas comentem aí as aulas que vocês querem ver aqui no canal E mais importante do que tudo Subscrevam aqui no canal Deixem o vosso like Comentem muito E sejam felizes!